Caríssimos irmãos e irmãs, devotos de São Judas Tadeu, paroquianos, pessoas que nos acompanham pelas mídias sociais do Santuário, pediram-me para fazer uma reflexão sobre o tema que será do mundo depois da Covid-19. O amanhã pode ser melhor se nós o prepararmos, é o meu modo de ver. Vem à minha mente a palavra de um professor no meu tempo de seminarista, na adolescência, um padre fazendo-nos sonhar a vida do religioso sacerdote que poderíamos vir a ser. Fazia parte do programa da iniciação à oratória. Devíamos preparar pequenos discursos para fazê-los diante da classe. De vez em quando pedia para falarmos de improviso sobre um tema apresentado na hora. Das suas avaliações eu guardo nitidamente uma palavra. O melhor improviso é aquele que foi preparado com antecedência. Claro que nós estranhamos. E fazia-nos pensar sobre a importância do estudo, da leitura, para adquirir um horizonte cultural cada vez mais amplo. É deste preparo que ele falava. E nós, amanhã, passada a crise da Covid-19, Seremos capazes de ir além do horizonte atual? Nos dias da última Páscoa, uma das exclamações mais frequentes foi Que Páscoa tão diferente! E não faltava quem emendasse Tudo será diferente depois. Será mesmo? E como será? Li com muita curiosidade recentemente sobre a peste bubônica Que acompanhou os povos europeus por alguns séculos Mas teve o seu pico de 541 a 544 Ela é considerada como a primeira pandemia da história Houve algumas mudanças após essa crise Acordos políticos e militares para a cessação de conflitos Colaboração entre sobreviventes antes antagônicos Mudança de hábitos voltando-se às pessoas para propósitos de bem União de esforços para a reconstrução do que havia sido devastado Hábitos que duraram algum tempo Não para sempre, infelizmente O mundo enfrentou outras crises A gripe espanhola, a primeira guerra mundial A segunda guerra mundial A gripe espanhola atingiu fortemente o Rio de Janeiro E outras regiões do Brasil Nós temos que aprender da história Cícero já dizia que a história é mestra da vida Se agora, de novo, o Rio Corre o risco de se transformar em um vasto hospital Como se dizia naquele tempo Hoje, apesar de recursos médicos e sanitários muito melhores Continuamos à beira do colapso Também em São Paulo, Fortaleza, Manaus, Belém E outras regiões do Brasil Não nos faltam apenas remédios, vacinas Equipamentos hospitalares, leitos de UTI Caixões e condições dignas de celebrar o funeral Faltam, sobretudo, a unidade de comando Entre as autoridades públicas Nos níveis federal, estadual e municipal Falta-nos o senso de corresponsabilidade A disciplina, o espírito de solidariedade Da parte de muitos concidadãos Valores bem presentes em vários dos outros países Seriamente afetados As orientações que vêm da Organização Mundial da Saúde Como lavar as mãos Ficar em casa Manter distância Usar máscara Ainda não se tornaram uma cultura geral Em meio à nossa população E isso não gera apenas desemprego e crise econômica Mas também internações, sofrimentos, mortes, luto Isso faz crescer a incerteza Uma grande insegurança quanto ao futuro E a certeza de que não só esta Páscoa foi diferente Diferentes serão tantos outros aspectos da nossa vida Muitos começam a fazer análises tentando vislumbrar o nosso futuro Há previsões mais pessimistas Como o aumento do abismo entre ricos e pobres Desemprego Uma crise social e econômica Que poderá durar por vários anos Outros apostam na capacidade do ser humano De se superar em criatividade Em esforço científico e tecnológico Na descoberta de remédios e vacinas Para esta e outras enfermidades A maioria dos analistas prudentemente Prefere usar o adverbo talvez Talvez cresçamos em ajuda mútua Em solidariedade Responsabilidade social Talvez se supere o espírito individualista Dos que hoje pensam demasiado em si mesmos Talvez os que recebem os mais altos salários Renunciem a boa percentagem dos seus proventos Talvez o Estado adquira maior autoridade moral Para liderar a nação Num grande esforço comum de recuperação Como aconteceu na Alemanha Na França Na Inglaterra Após a Segunda Guerra Mundial Quem sabe As ajudas Dadas agora aos trabalhadores informais E aos desempregados E às empresas Possam ser concedidas Por todo o período da crise E também em outras crises Talvez os recursos informáticos e tecnológicos Tão impactantes Tão impactantes hoje Sejam estendidos a um número cada vez maior de pessoas Também aos mais pobres Talvez nos tornemos mais humildes Mais humanos Mais iguais Mais atentos às necessidades do próximo Mais comunitários Talvez nos voltemos mais para Deus Modelo de comunhão para toda a humanidade Que tal preparar-nos seriamente para um amanhã melhor Não só adquirindo um sistema imunológico mais resistente Mas sobretudo preparar-nos para um espírito mais solidário Mais fraterno Aberto ao outro Aprendido de Jesus O bom samaritano Ele sabia ver as necessidades de cada pessoa Sentir compaixão E cuidar do outro E o fez até dar a vida Na cruz Pois ele vier ao mundo Para que todos tenham vida Em abundância Meus irmãos Vocês podem ler este artigo No jornal Há outras informações E uma reflexão um pouco mais ampliada Muito obrigado A todos vocês Irmãos e irmãs Devotos de São Judas Pela atenção Há outras informações Devemos Bota E uma strategiesuação 참여 Melhor Primeiro Obrigado.